E aí, garoto? E aí, é o Instagram, né, mano? Instagram é assim mesmo, né? Tranquilaço, tranquilazo. Sem problema nenhum. Tudo bem, Lorenzo? Cara, eu tô ótimo, mano. E, cara, me diz uma coisa. Você já dirigiu alguma coisa de Natal ou coisa do tipo? Cara, recentemente, dirigi uns quatro ou cinco filmes. Mas não me pergunte os nomes. Porque eu sou péssimo pra gravar nome. Cara, dirigi na Unison. Eu acho que foram uns quatro ou cinco filmes. Três, 100% com média. E dois, assim, mais ou menos, sabe? Água de salsicha. Cara, que da hora, mano. E como que é dirigir uma coisa de Natal? Eu aposto que deve ter aquele clima natalino, né? Da hora e coisa assim no estúdio. Deve ser uma delícia do... Cara, na verdade, assim, sendo muito sincero, tá? Não tinha clima natalino, não. Infelizmente. Era a correria de sempre. Na verdade, foi uma correria monstra, assim. Porque foram, digamos que, os primeiros longas, né? Que eu dirigi. Então, assim, cara, longa é uma correria mesmo. Mas eu vou te falar assim, cara. Como eu, tá? Eu não sou super, super, assim, ligado, né? Ao Natal. Então, cara, pra mim, assim, foi um lance mais job mesmo, sabe? Mas... Mas os filmes até que eram... Como é que eu posso dizer, cara? Relativamente bonitinhos. E, cara, as comédias eram extremamente engraçadas, cara. Foi muito engraçado. Muito, muito. Que da hora. É que, hoje em dia, tem muito especial de Natal, só que eu acho, na minha opinião, que os especiais de Natal não estão tão bons quanto o de antigamente. Tá ligado? Ah, tem dúvida. Tem dúvida, cara. Não se compara. Não se compara. Tipo assim, vai até... Ó, é que eu sou mais velho, né? Mas eu lembro bem de, tipo, vai, de 98, 99 e tal. Meu, era sensacional, cara. Era sensacional. Era, velho, era literalmente uma outra pegada. Sim, um exemplo disso é o Expresso Polar, que é um puta clássico, né? O Expresso Polar é um puta clássico de Natal. É bom, por mais que hoje em dia fique meio estranho. Não sei se tu já viu o Expresso Polar. Cara, mas... Hoje em dia é muito estranho. É muito estranho o Expresso Polar. Muito provavelmente eu tenha visto, mas é o que eu sempre te falo, cara, eu peço meu perdão, Lorenzo, mas eu sou péssimo com o nome, inclusive pra nome de filme, viu? Tem um monte de filme que eu assisti, que eu curti pra caramba e que eu não lembro o nome. Eu sou péssimo com o nome. Entenda. É aquele filme que se passa dentro de um trem, tá ligado? É aquele filme de Natal que se passa dentro de um trem. E daí eles têm que ir a uma cidade... No final eles acabam no lugar com o Papai Noel e desceram dentro da cesta deles. Você não se lembra? É legal, não é? De cabeça, sim. Eu não lembro, mas com certeza eu devo ter visto, cara. Pô, aliás, e aí, Igor Guido, e aí, Andressa Poder? Tudo bem? Um abraço. O Guido, cara, eu adoro o Igor Guido. O Igor Guido é maravilhoso. Legal. E, cara, me diz uma coisa, você tá participando bastante, né, de live e podcast, que eu tô vendo bastante você participando, então me diz uma coisa, mano, como que é pra você participar desse tipo de coisa, participar muito de live e de podcast? Como que é, mano? Como que tu vê hoje em dia as lives e podcasts? Como que é a nossa opinião? Cara, na verdade, assim, sendo muito sincero, eu, tipo, fico lisonjeado, né? Primeiramente, pra mim, é sempre um, tipo, orgulho, sabe? Eu, cara, fico super feliz, tanto é que eu falo pra todos os canais, assim, cara, quando quiserem, é só me chamar, claro, né? Se, tipo, a gente tiver espaço, né, cara, nessa agenda tão corrida, a gente vai fazer e tal, tudo. Mas, cara, mas eu fico muito feliz. E, olha, eu acho que de uns tempos pra cá vem melhorando bastante, viu? O nível, digamos também que o próprio conteúdo, eu acho, cara, que melhorou muito, maninho, melhorou muito. Porque, assim, eu lembro que nos primeiros, assim como qualquer outra coisa, né, cara, quando surge, geralmente surge de uma forma muito rasa, sabe? A galera falando muita groselha, só assim, bobeira, né? Hoje, cara, eu já vejo, cara, conteúdos muito mais profundos, sabe? Mais sérios. Então, meu, todas as vezes, cara, que me chamam, eu super aceito e super feliz, cara. Ah, mano, que da hora. Aliás, o Yuri, como ele te fez uma pergunta, cara, ele te mandou a mesma pergunta que ele faz pra literalmente todos os dubladores que aparecem aqui, ele faz a mesma pergunta. Entendi. Se você já dublou alguém em Hunter x Hunter? Você já dublou alguém em Hunter x Hunter? Hunter x Hunter? Cara, se eu não me engano, ó, se eu não estiver falando bobagem, tá? Eu lembro, cara, que uma vez eu tive uma escala, eu acho que com o estúdio Macias, que era um, tipo, anime e que o nome era Hunter x Hunter, é isso? É isso, é Hunter x Hunter, sim. Fiz sim, fiz sim. Mas nunca fale Hunter x Hunter, a galera vai ficar muito puta. Ah, tá bom, é porque eu não manjo, eu não manjo, eu sou leigo, então, eu não sei se é versus, se é x. Cara, tranquilo, acho que ninguém sabe, tem gente que fala Hunter x Hunter, tipo, sem o x, só fala Hunter x Hunter, tem gente que fala Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, só que a galera fala que é Hunter x Hunter, então é bem melhor. Entendi. Cara, e você se lembra qual personagem assim que tu dublou? Olha, se eu não estiver falando bobagem de novo, eu lembro que foi um gordão muito alto, ele era gordo e forte, é bem altão mesmo assim, e ele era meio bobão, mas ele lutava pra caramba, ele era muito forte. É um Dioclos? Ah, não vou lembrar, mano, não vou lembrar. De boa, de boa. cara, cara, a gente faz tanta coisa todos os dias, maninho, que é assim, cara, se não for um fixo, né, você não lembra, cara, você não lembra, porque é muita coisa. Não, eu entendo, é que eu assisti o anime inteiro, cara, eu não me lembro de nenhum personagem gordo, eu realmente não me lembro. Eu amo o Palmo, pode ser, pode ser, pode ser, eu tô achando que é esse cara mesmo, eu lembro o cara que era com B, então pode ser ele. Então, acho que é ele. Ah, mano, que da hora, mano, e cara, e tu dublou muito anime, né, mano, você dublou muito anime. quinho. Olha, de uns anos, de uns anos, cara, pra cá, digamos, ou, desculpa, digamos que eu comecei a dublar muitos, cara, muitos, muitos mesmo, graças a Deus. Ah, mano, que da hora, cara, e qual que foi, assim, o personagem que você mais gostou de dublar, mas que a galera não conhece tanto? Você consegue se lembrar? Ó, deixa eu ver o que eu mais gostei, e que a galera, bom, tem uma galera que conhece bastante o que eu mais gostei, mas eu só não acho que ele, tipo, seja tão famoso quanto eu gostaria que ele fosse, que é o Sebastian Micaelis, do Black Butler. Ah, tá, não assisti, infelizmente, a galera conhece, eu sei que eu sabia muito a gente que assistiu esse anime dublado, e fala que é muito bom, só que infelizmente eu não assisti, por conta que eu enrolo muito pra ver, porque eu sou muito enrolado, mano. Entendi, cara, olha, olha, é assim, modéstia à parte, tá, mas, olha, o anime todo tá muito bom, tá muito legal, e o personagem é fenomenal, cara, o Sebastian, ele é fenomenal, porque ele é um mix de várias coisas, ele é um mordomo, entre aspas, gente boa, educado, que fala baixinho, mas ao mesmo tempo, ele é um demônio, é um demônio, né, cara, dentro dele. Então, assim, quando ele, 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 ele mostra, ele, tipo, solta esse outro lado dele, cara, é fenomenal, cara, é fenomenal. da hora, ele, cara, e como, e como, você já dublou personagem, aqueles que tem que ficar gritando? Você já chegou a dublar um personagem que grita muito? Um monte, um monte, um monte. E como que é? É que eu, eu já te falei, né, que você tem uma voz grossa e coisa do tipo, e eu não consigo pensar em um personagem com uma voz muito grossa, igual a sua, tipo, gritando assim, tá ligado? Eu não consigo pensar. Então, então, maninho, na verdade, é assim, por mais que às vezes o seu personagem, ele tenha uma voz mais pesada, você concorda que na hora de gritar, automaticamente vai ficar um pouquinho mais agudo, ou menos grave? Então, é isso, que eu tava falando. Exatamente. Exato, exato. Então, então, é assim, dentro desse universo de anime, eu já fiz vários caras com vozes pesadas mesmo, assim, e que, cara, quando tinha que gritar, eu tentava manter o mais grave possível. Agora, fiz vários outros também, com voz grave, não era nem tão pesada, mas na hora que eles gritavam, eles iam pra um agudo absurdo. E, cara, como eu tento, eu tento manter, meio que o original como uma bíblia, eu ponho ele embaixo do braço, e sou fiel a ele, cara, se o cara vai pro agudo, eu vou também, velho. A não ser que o diretor não me deixe fazer isso, né? Mas, mas caso contrário, eu vou sempre na deles. Ah, mano, da hora, cara, eu falei pra você que ia te fazer essa pergunta, então, por que você nunca entrou na rádio? Porque, eu te falei, mano, e, aliás, essa coisa da voz grossa que eu te falei, que eu te mandei um áudio ontem, é por conta que minha mãe, ela tava aqui no quarto, né, e daí ela ouviu o seu áudio e falou assim, meu Deus, que vozes errosa esse cara. Manda um beijo, cara, pra sua mãe. Manda um beijo pra ela. Daí ela falou, ele trabalha com rádio? Eu falei, não, não, ele é dublador dela, assim, meu Deus. Então, daí ela falou, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. então, vou te explicar por partes, essa daí. Primeiro, cara, não há uma vez que eu entre em um Uber ou um táxi, a primeira coisa que os caras viram pra mim e falam, meu, ser locutor de rádio, todas as vezes, é inacreditável, cara, é inacreditável. Aí, quando eu falo que eu sou dublador e que eu trabalho com locução também, as caras, ah, ô, meu, tá explicado, que não sei o quê. Então, assim, óbvio que eu fico lisonjeado, mas é o seguinte, eu não sei se você lembra, mas nas duas outras lives, né, que nós fizemos, eu não sei se você lembra, quando eu contei a minha história, né, nessa área, quando meu pai morreu e eu, cara, não sabia o que realmente fazer, uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer foi rádio. Por quê? Ah, sim. Porque desde os meus 16 anos, eu ouvia de todo mundo, cara, você tem voz de locutor, cara, você tem voz de locutor, cara, né, tipo assim, meu, você tem que ir pra rádio. Só que ao mesmo tempo que eu pensei nisso, uma outra voz dentro da minha cabeça, barrou a ideia. Falou pra mim, não, 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 rádio não vai ser pra gente, não tem nada a ver, nem procura isso. Então, por isso que eu nem procurei. Ah, mano, ah, você se daria bem, mano, você se daria bem. Obrigado. Mas, 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 por que você acha que essa outra voz te barrou? De, de ser, olha, de ser, de ir na rádio. Então, então, é assim, ó, eu acho, eu acho, que primeiramente, é, cara, o pouco que eu já tinha ouvido falar sobre esse ramo, de ser um ramo extremamente fechado, que pra você entrar na rádio, só se você for amigo do amigo do amigo do amigo lá do dono e tal, então, assim, é uma coisa muito, 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 muito complicada, e eu era muito tímido. Então, cara, o que que eu pensava? Eu falava, meu, como é que, sabe, eu vou bater na porta, sabe, né, de uma rádio e tal, não tinha curso nenhum, enfim, né, na área. Então, eu acho que foi a somatória de todas essas coisas que a gente me bloqueou, você entendeu? E que, graças ao bom Deus, me levou pra dublagem. Cara, isso é muito curioso, por conta que é o seguinte, você, como você falou, você era muito tímido, né, mano? E daí, eu, peraí, peraí, mano, você tá conseguindo me ouvir tranquilamente? Por conta que fica... Consigo, consigo, maninho, te ouvir super bem. Ah, de boa. Cara, é por conta que aqui tava com um bug antes, onde você falava, e tava com uma outra voz sua por cima. Ô, outro. É. Você nunca tinha visto isso. Então, isso é muito curioso, por conta que você era tímido, e você não foi trabalhar na rádio por timidez. Mas, com o que você foi levado a ser ator? Entende? Como que você pensou, pô, sou tímido por conta que eu vi, daí, eu não quero trabalhar na rádio, mas eu acho que seria ótimo ser ator. Por quê, mano? Tipo, você não queria ser ator, ser um bom sentido. Exatamente. Olha só, na verdade, quando eu pensei em dublagem, eu nem sabia que tinha que ser ator. Eu nem sabia, né? E, cara, na minha cabeça, era um lance assim, como o dublador, ele fica, entre aspas, escondido, só sai a voz dele, claro, obviamente que na rádio também, né? Mas eu achava, cara, que, digamos que o dublador, ele, tipo, era muito menos exposto. Então, digamos que aquilo me fez, sabe, sentir um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de segurança. Só que, eu lembro que, quando eu liguei lá, né, e aí, o cara falou pra mim que tinha que ser ator, pra trabalhar com dublagem, eu meio que fiz o Homer Simpson, sabe? Deu uma travada, assim, eu falei, mano do céu, eu vou ter que fazer teatro. Mas, cara, como, assim, quando eu fiz a primeira dublagem, e aí, veio aquela voz, que eu não sei se veio da alma, se veio do coração, enfim, que falou, assim, pra mim, na hora, assim, mano, a gente nasceu pra isso, cara, vamos fazer isso pro resto da vida, o que tiver que encarar, a gente encara, aí eu fui fazer teatro com gosto, mano, eu fui fazer teatro com gosto. Ah, mano, que bom, que bom que tu conseguiu fazer, né, mano? Que bom que, tipo assim, você não tá na hora, não, pô, deve, mano, mas deve ser muito complicado você ser tímido e fazer aula de teatro, deve ser uma coisa muito... É, é, não, 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 olha só, na verdade, assim, eu acho que, até pras pessoas que não são tímidas, o começo, né, no teatro, te deixa em choque, porque é um negócio completamente diferente, porque, assim, por mais que eu estivesse super acostumado com palco, porque eu fui músico por 15 anos, é, mas, cara, é uma outra pegada, é um outro palco, é uma outra pegada, não tem instrumento nenhum pra você se esconder atrás, então, tipo assim, cara, é o seu corpo, é a sua atuação, é o seu rosto, então, assim, no começo, eu vou te falar que eu fiquei em choque, né, ainda mais, não vou falar o nome, mas a primeira escola de teatro, que eu me matriculei, e que eu fiz algumas semanas, mano, era pra, tipo, deixar qualquer um em estado de choque mesmo, o negócio era muito louco, era uma doideira, era uma exposição, sabe, cara, de corpo, assim, uns lances nada a ver, bicho, e aí, quando eu saí de lá, e fui pra outra escola, que foi a escola Niu de Pádua, mano, digamos que eu saí do inferno, e fui, cara, pro paraíso, velho, porque lá, o Niu, ele só focava em interpretação de texto, cara, e quando eu disse pra ele, que tava lá, porque eu queria trabalhar exclusivamente com dublagem, meu, aí, aí, ele foi um paizão, cara, ele falou, não, então, Arthur, principalmente com você, a gente vai trabalhar texto, 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 nuance, musicalidade, e vão, sabe, e, pra ajudar também, quando eu fui pra lá, eu levei um dos meus vídeos de treino, de dublagem, que eu fazia sempre, e ele pirou, cara, você nasceu pra isso, cara, pelo amor de Deus, ele falou, a gente vai trabalhar, né, em cima e tal, e, maninho, deu tudo muito certo, cara, e as aulas lá, eram muito gostosas, porque o Neil, deixava todo mundo super à vontade, cara, super à vontade. Pô, mano, que da hora, e, mano, ele me diz uma coisa, quando você, quando você dirigiu o jogo do Miles, cara, eu pulei muito, né, mano, eu pulei muito, do começo pro jogo do Miles, jogado, como que foi, é, então, como que foi a sensação, já que você já lia a HQ, né, mano, se conheceu o Miles, como que era, por como que você lia a HQ, não era? Você lia a HQ, quando você era pequeno, ou você não se lê no seu adolescente, não sei até quando você leu, mas você conheceu o Miles já, por conta que o Miles é um personagem recente, se você queria não ou não, né? Exatamente, olha, sendo muito sincero, tá, por mais que eu, tipo, leio, leio, tipo, assim, sempre, né, gibi e tal, tudo, e, cara, eu, tipo, sei lá, eu acho que eu comecei a ler com sete, oito anos em casa, o Miles, sendo muito sincero, eu acho que eu já tinha ouvido falar alguma coisa dele, mas eu não conhecia muito, na verdade, eu fui conhecer, quando eu fui jogar o primeiro Homem-Aranha, pro Play 4, porque como eu fiz o Scorpion, obviamente que eu ia comprar o jogo, então, é, aí quando apareceu bastante o Miles, no primeiro, aí eu entendi o personagem e tal, mas no Spider-Man Miles Morales, ali você entende realmente quem que é o Miles, por que que ele tá ali, como é que ele adquiriu, né, todos aqueles poderes e tal, você entende a personalidade dele, então assim, mesmo eu, cara, já tendo lido, assim, N histórias do Homem-Aranha, antes de trabalhar com dublagem, o Miles, cara, pra mim era, sabe, eu mal sabia da existência dele, agora no jogo, cara, você se apaixona pelo personagem, e o Ítalo, o Ítalo, né, que é quem dubla ele, meu Deus do céu, cara, o Ítalo é fenomenal, em todos os sentidos, o Ítalo, ele é um dublador fenomenal, e ele é um ser humano espetacular, cara, meu, o dia, cara, que você conseguir trazer o Ítalo aqui, pra uma live com você, você vai ver que simpatia de menino que ele é, cara, ele é talentosíssimo, velho, ele é talentosíssimo, ele deu um show, cara, e um show de humildade, sabe, nunca torcendo o nariz, pra qualquer correção, né, que eu viesse a fazer, o cara é um gentleman, aliás, um beijo pra ele, logo mais, se Deus quiser, a gente vai trabalhar junto, aí de novo. Pô, mano, que da hora, cara, eu quero chamar o Ítalo, o problema é que tem muito dublador que não vê, né, mano, as DM, por conta que a galera fica assim, nossa, lá vem alguém com certeza querendo pedir áudio pra mim de novo, por conta que, eu gosto que a maioria dos dubladores ficam, com mensagens de galera pedindo áudio o tempo inteiro, né, então, então, acho que é muito difícil, tem bastante, tem bastante, eu já recebi muitas já. Pô, mano, com toda certeza, mano, com toda certeza, daí quando eu consegui chamar ele, ou consegui o contato dele de alguma maneira, daí eu vejo com ele. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, eu sou super amigo dele, deixa comigo. Pô, obrigado, obrigado, tô foda, mano, cara, cara, tô foda, cara, mano, eu sempre peço pra você, você sempre ajuda, às vezes eu fico até assim, será que eu falo ou não, por conta que, imagina, comigo, velho, ó, ó, cara, cara, comigo você não precisa pisar em ovos, velho, eu sou gente, gente da gente, sabe, gente que nem a gente, eu sou do povão, eu sou corintia, não tem tempo ruim comigo não, mano. Exatamente, eu também, na última live, né, eu gravei com a Beatriz Vila, aliás, eu fiz lá a pergunta, você falou do suco, não me lembro o que era agora, do mel, do mel, é do mel, eu fiz uma pergunta e ela falou que é porque ela grita muito, é isso aí, e a freia é muito complicada de ir lá, é, a freia é, a freia é muito difícil, é muita nuance, é muito grito, é muito difícil, então, eu ia fazer até mais perguntas sobre a freia, só que o problema é que a Beatriz não gosta de lives sérias, mas ela gosta de se contrair, sabe, ela não gosta de... Ela é uma figuraça, né, ela é uma figuraça. Cara, ela é incrível, aliás, a Beatriz Vila, ela quer fazer live comigo todo mês, então, eu estou bem feliz com isso, achei isso incrível. É gente boa. Ela é muito gente boa, até por conta que eu já conheço ela, o pupilo dela, o marido dela, já conheço a Fátima Mourão também, então, é incrível. E, cara, e, ah, eu esqueci, até eu queria perguntar, onde que eu estava mesmo? Desculpa, onde que eu estava? Imagina! A gente estava falando, cara, do Miles. Ah, é verdade, verdade, desculpa, o TDAH é o TDAH. Então, cara, imagina, eu ia falar, mano, o Ítalo, eu acho que ele até a voz fixa do Miles Morales, se não me engano, ele até a voz que faz o Miles Morales há muitos anos. Eu não sei dizer, do Maninho, aí, aí, cara, sinceramente, eu não sei dizer, mas com certeza, nesse tipo, o Spider-Man 2, que está chegando, ele vai ser mantido, isso aí é certeza. Não, é o, é, até, ah, tá, tá, o dublador, até a gente ia falar, lógico, o Miles é o segundo personagem do jogo, tá, mas, é. Mano, eu estou com muito hype para esse novo jogo do Homem-Aranha, cara, vai ser muito da hora. Cara, vai ser maravilhoso, cara, vai ser fenomenal, pode ter certeza, que esse jogo vai ser fenomenal, cara. Tenho certeza, o Venom vai ser um vilão, então, eu estou com fé de que vai ser bom, mano. Vai ser muito bom. e, cara, e me diz uma coisa, de tudo assim que você já, que você ainda não dublou, se você ainda não dublou, o que que você gostaria de dublar? Eu não vou falar personagem, por conta que a gente sabe que dublador não gosta de falar de personagens, né, mano, e coisa assim, já que já pertence a outro, né, então, de qual universo você gostaria de dublar? Qual universo você gostaria de entrar? Se a gente esteve no universo Marvel, no universo DC, tem algum outro universo que você gostaria de estar? Olha, tem, tipo, algumas coisas ainda que eu não consegui, assim, e que eu sonho em um dia fazer e tal, e se porventura daqui a, sei lá, eu não sei quanto mais tempo que a minha carreira vai durar, 15, 20 anos, não sei, mas se eu não conseguir fazer, tudo bem. Mas é o seguinte, é Marvel, um filme, né, eu gostaria, não precisa ser herói, porque eu amo o vilão, amo. Sim. E, cara, DC é um dos meus sonhos também, e eu acho, até que eu falei na outra live, tem um personagem de um anime que nunca ninguém dublou, porque esse anime não foi dublado ainda, e que esse personagem, se um dia resolvessem, né, dublar ele, ou se fizessem uma série nova, eu gostaria muito, mas muito, cara, de dublar, que é o Dante do Devil May Cry. Ah, não, é, você falou, cara, peraí, mas Devil May Cry, fizeram um anime do Devil May Cry? Tem, 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 tem. Ué, e por que não? É porque o anime, infelizmente, é bem fraquinho, viu? Ah, sim, sim. tipo assim, cara, começa muito bom, começa muito bom, mas depois eu não sei por que os caras, meu, nossa, cara, fizeram um esculacho, aí fizeram umas historinhas, água, água de salsicha, e, cara, infelizmente, e, meu, até hoje, nunca ninguém dublou. Ah, mano, que pena, cara, que pena. Aliás, o Eric, o Eric Godoy, ele fez aqui uma pergunta... Beijão, cara, pro Eric, beijão pro Eric. Ele fez uma pergunta aqui sobre Death and Stranding, né? Eu não sei se tu, se tu, se tu que dirigiu, eu só sei que é Sibeli que fez a personagem lá principal, da Margaret Quelly, e daí... Eu fiz o By Hardman. O quê? Eu fiz o By Hardman. Eu não sei se você lembra. By Hardman. Ah, tá bom. É que você não jogou. Então, na verdade, o 1, eu dirigi, e o Eric, ele foi meu técnico. O Eric foi meu técnico. E, vou além. Na verdade, eu só entrei na Audio Man, que eu tô até hoje, até hoje, porque o Eric me colocou lá. Então, eu sou super grato a ele. Foi o Eric, né? que me levou lá. Então, aí, é assim, o 1, eu dirigi, e eu fiz o Die Hardman, que é um dos principais. E o 2, eu não posso falar nada ainda. Claro. Não posso falar nada ainda. Mas, com certeza, vai ser um jogo fenomenal. Podem ter certeza disso. Claro, claro que tu não ia poder falar, né? Até a pergunta que foi anunciada foi muito pouco tempo. Não faz sentido falar alguma coisa assim. sim. E, cara, o Die Hardman é o protagonista? Ou não? Não, 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 Olha só, na verdade, não, 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 olha só, na verdade, quem é o prota é o Sam, né? É o Sam Porter Bridges. Então, só que, o Die Hardman, no jogo, fala mais que o protagonista. Ah, sim. Ah, eu entendi. Ele fala pra caramba. Aliás, Eric, queremos, queremos você aqui, mano, quero falar com você também, você parece ser um cara... Traz ele, traz ele, traz ele, porque o Eric é um cara, gente finíssima, de uma resenha maravilhosa, você vai dar muita risada com ele, cara. Ah, mano, que da hora. E, cara, e, aliás, mano, Death Stranding, parece ser um jogo maravilhoso, claro, muito complexo, e é tão pouco chato, na questão de ter que ficar andando por duas horas, três horas. Três horas? Se for fazer uma missão. Meu amigo, você tem que andar umas cem horas. É, 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 é exercitar os dedos, né, mano? É uma caminhada, mano. É, então, para exercitar. Olha só, olha só, na verdade, assim, ó, eu vou separar, ok, o lado de diretor e ator, do lado jogador, ok? Como diretor do jogo e ator, e olhando só pela história, Death Stranding é um dos melhores jogos de todos os tempos. É uma coisa fenomenal, é um absurdo de bom. Ponto. Analisando essas coisas. jogabilidade, jogabilidade, o jogo em si, na minha humilde opinião, não era para mim. É óbvio que eu zerei o jogo, porque foi o primeiro jogo grande que eu dirigi, e eu ia zerar. Podia levar 200 horas, eu ia zerar. Mas é um jogo que não me agrada. Por quê? Na maior parte do tempo, você sofre demais para fazer tudo. Para andar, você sofre. É um parto. Você entendeu? Tudo é um parto. Óbvio que depois de umas 5 horas jogando, você se acostuma. Você se acostuma, aí o jogo vai melhorando muito, ele tem várias coisas bacanas. Só que, exemplo, eu lembro, cara, de uma missão que você tem que escalar, mas é literalmente escalar, uma montanha coberta de neve. Cara, mas, assim, pensa numa montanha íngreme, mas muito íngreme. E o foda desse jogo é que você está subindo com uma pá de coisa. Cara, se você porventura escorregar e rolar, essas coisas vão se espalhar como se fosse na vida real, porque o jogo é muito bom, elas vão se espalhar por essa montanha e você vai ter que caçar essas coisas na neve, juntar tudo de novo para começar a escalar tudo de novo. Ou seja, eu lembro, cara, que eu fiquei mais de 3 horas para subir uma montanha. Eu falei, não, velho, não dá, cara. Não é jogo para mim, tá ligado? Mas, mas, um monte de gente gostou. Agora, em sentido de história, de gráfico, meu, é um fenômeno, é um fenômeno, é maravilhoso, maravilhoso. A trilha sonora, a trilha sonora, desculpa, a trilha sonora, porque, como no jogo, durante as 5 primeiras horas de jogo, quase não acontece nada, para você não se matar de depressão, os caras colocaram várias músicas lindas, cara, maravilhosas. É uma música mais tocante que a outra. Então, cara, você vai jogando, ouvindo aquelas músicas, meu, sabe, te dá uma brisa gostosa, assim, sabe, você fala, que louco, cara. Só que, com o passar do tempo, mesmo com essas músicas, o jogo não ajuda, cara. É tudo um, um parto, assim. Aí, lá na frente, quando você desenvolve vários materiais, né, várias técnicas e tal, aí o jogo melhora bastante. Mas isso é lá na frente, cara, é muito demorado. Ah, mano, eu não entendo. Eu acho que esse é um jogo para quem tem tempo, né, mano? É um jogo para quem tem tempo. Para quem tem muito tempo, cara. Só que eu acho, obviamente, que os caras não sabiam que a gente ia ter uma pandemia. Esse jogo, se eu não me engano, ele foi lançado, se eu não estiver falando bobagem, entre 2018 e 2019. Ou seja, então, ou seja, muitas pessoas, durante a pandemia, jogaram muito ele. E a ideia, a ideia do jogo, ela bate demais com uma pandemia. Porque é você sozinho, isolado, cara. Sabe? E as únicas coisas que vão surgir, assim, são almas, sabe, de mortos, enfim, que vão tentar te levar para o inferno, cara. Então, é um bagulho bem punk, assim, sabe? Ah, mano, que da hora. Cara, e foi a primeira vez que você pode jogar com a sua mulher também, né, como personagem. Exatamente. Já que ela foi uma das protagonistas. Exatamente. E como que é a sensação de você jogar, assim, com a sua mulher num jogo grande, assim, como que é a sensação de você jogar com alguém que você está tentando lá, você está literalmente jogando com ela, entende? Ela está lá dublando, você está lá jogando com a personagem. Sim, sim, sim. Você se sentiu como seus filhos, né? Você se sentiu como seus filhos. Você se sentiu como seus filhos jogando com você. Ah! Então, eu lembro, cara, que na época desse jogo, quando esse jogo lançou, a nossa filha tinha um ano, um ano e meio. Então, assim, obviamente que ela ainda, né, não reconhecia muito e tal. Mas, assim, eu lembro que em todas as partes que a Sibeli está, né, no jogo, e ela fala muito, muito, muito no jogo, porque ela faz as gêmeas, né? Cara, é, todas as vezes que ela, tipo, surgia, aí eu na hora, né, cara, dava pause, ela falava, amor, vem, 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 vem. Aí, ela sentava e, meu, assistia cada fala, sabe? Só que, como nós dois somos profissionais da voz, a gente é meio chato. Então, na hora que a gente soltava as falas dela, a gente ficava conversando sobre as inflexões, as musicalidades e tal. Mas, assim, como esse trabalho dela ficou magnífico, a gente só ficava elogiando, sabe? E ela é super feliz, cara. Eu lembro que ela até chorou, cara, porque, assim, foi a primeira personagem gigantesca dela em um game, né? E realmente ficou maravilhoso. Não falo isso porque ela é minha esposa, não. É porque o trabalho dela como atriz ficou espetacular. Espetacular. E olha, você pode perguntar pra ela se quando eu vou dirigí-la, se eu pego mais leve pelo fato dela ser minha esposa. Muito pelo contrário, eu sou mais chato com ela. Eu pego mais ainda, sabe? No pé e tal tudo. Mas o resultado ficou maravilhoso. Ela deu show. Ela deu um show ali. Ah, mano, que da hora. E, cara, quando você tava lá, né, jogando e tal, você como diretor, eu queria te perguntar, tem alguma coisa onde você falou, mano, isso daí eu poderia ter dirigido melhor? Ah, poderia ter dirigido melhor? Tem. Tem? Claro, claro, claro. Além do mais, cara, Death Stranding foi o primeiro jogo que eu dirigi. E eu, graças a Deus, sempre escalei os jogos. Sempre, sempre. Então, assim, no começo, quando você começa a escalar, automaticamente, você vai errar com várias coisas, tá? Por mais que você queira acertar, às vezes, você quer dar oportunidade para várias pessoas que ainda estão cruas. E aí, você acha que com a sua, desculpa, que com a sua direção, né, que o trabalho vai ser entregue como tem que ser entregue. Só que, infelizmente, cara, não rola. E isso não é culpa sua, não é culpa do ator, não é culpa do técnico, não é culpa de ninguém. Isso faz parte da vida. Então, assim, várias coisas no Death Stranding que eu olhei, eu falei assim, bicho do céu, nossa, cara, se eu soubesse que ia ser assim. Só que, faz parte, faz parte do aprendizado. Foi o primeiro jogo que eu dirigi cinco anos atrás. Então, assim, aí, nas outras escalações, digamos que eu comecei a ser um pouquinho mais criterioso, um pouquinho mais chato. O que que eu comecei a pensar? Eu não posso mais colocar pra teste, nem da personagem grande, pra pessoas que ainda estão em um processo de amadure... Tipo, não, cara, sabe? Tipo assim, vai, em um processo de amadurecer de verdade o trabalho dela. Você entendeu? Então, assim, então, cara, aí você começa a ficar um pouquinho mais chato. Não é de maneira nenhuma criar panela. até porque se você for olhar nos meus elencos, nas escalações, eu sempre tento chamar várias pessoas diferentes. Várias pessoas. Algumas pessoas acabam pegando os testes porque elas são boas mesmo. E olha, cara, comigo não tem muito segredo. O cara não precisa ser meu amigo, não precisa puxar meu saco, não precisa falar bem de mim, não precisa nada disso. Chegar na estante e ele entregar o que o personagem tá pedindo, tá tudo lindo, cara, vai trabalhar comigo sempre, velho. Sempre, sempre, sempre. Fala, fala, pode falar. Não, não, você tá certo por conta que um protagonista, ele precisa de uma pessoa que, tipo, pô, ela tá extremamente madura, né, na dublagem e tal, pra ela botar toda a entonação do personagem, mano? Exatamente. Por conta que vai ter um gripe. Exato. Na hora lá, uma pessoa que tá se amadurecendo, pode não conseguir. E aí, claro, claro. E aí, eu não sei como é que faz, né, mano? Como é que faz, mano, quando você escala alguém que não consegue fazer, que não consegue entregar aquilo? Como é que faz? Você substitua a pessoa no meio? Não, 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 olha, uma coisa muito difícil, muito difícil, ou quase impossível, de acontecer em game, na dublagem rola às vezes, mas em game, é substituição no meio de um projeto, a não ser que o cara saia do país, que o cara tenha ficado doente, né, e, olha aí, só um minutinho, você tá vendo? esse daqui é o Cris, o Cris, ele, cara, ele é super fera no mundo, né, de games, na verdade, foi ele que me deu a, tipo, minha primeira oportunidade, mais ou menos nove anos atrás, na Maximal Studios, então, um beijão pra ele, esse cara, meu, já me ajudou demais, ele é fenomenal, ele tem um coração enorme, então, abração pra ele, que o Cris, o Cris, ele é um monstro, cara, nesse mundo, aí, dos games, mas, então, voltando, cara, eu vou te falar, na verdade, assim, substituição não rola, o que que acontece, cara, às vezes, você pede uma musicalidade, uma nuance, e o ator não entrega, você pede, depois, o que que eu faço, tá, cada diretor tem o seu estilo, mas o que que eu faço? Se eu vejo que o cara não tá conseguindo chegar, eu dou a musicalidade, pra ele, eu mostro pra ele, devagarinho, ralentado, ó, você tem que fazer, exemplo, tananã, 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 exemplo besta, só que tem gente que mesmo você dando mastigado, a pessoa não consegue, nem reproduzir, aí, eu apelo pra uma outra coisa, eu falo assim, olha, imagina você nessa situação, como é que você falaria, no seu dia a dia, esquece o personagem, se você estivesse nessa situação, como é que você falaria? Aí a pessoa consegue fazer mais ou menos, mais ou menos, aí eu pego esse mais ou menos, e falo assim, legal, essa é uma base, agora a gente vai trabalhar em cima disso, pra tentar chegar o mais próximo possível, do que aquele boneco tá fazendo, porque assim, muitas vezes, muitas vezes, o que que rolou? Às vezes, vieram games, pra mim, que já tinham sido escalados, tá? E aí, a pessoa, infelizmente, tava muito crua, cara, muito crua, e aí, por mais que eu tentasse de todas as formas, quase que desenhando assim, a pessoa não conseguiu entregar, e, cara, em game, a gente tem muito menos prazo, do que na dublagem, se na dublagem já é super apertado, o game é 10 vezes mais apertado, então assim, não tem como, velho, você ficar esticando o chiclete, óbvio que você não vai substituir a pessoa, então, infelizmente, você vai entregar o trabalho daquele jeito, não tem o que fazer, só que aí, só que aí, infelizmente, o que que eu faço? Não é que eu coloco ninguém na geladeira, eu não faço isso, mas é assim, ó, ó, então, infelizmente, vamos esperar mais um tempinho, né, vai trabalhando com outras coisas, daqui um, dois meses, você me manda um outro material, pra eu ver como é que tá, o seu trabalho, e eu volto a te chamar, pra uma coisa mais simplesinha, se você der conta, eu te coloco num personagem maior, se você der conta, é assim, meu velho, assim como em todas as outras áreas da vida, né, a gente tem que ir fazendo as coisas, de uma forma, às vezes até morosa, muito lenta mesmo, só que é assim, é ter paciência, a gente sempre fala que nesse ramo de dublagem barra game, você tem que ter dois P's, persistência e paciência, porque na hora certa, os personagens grandes vêm, só que na hora que eles vierem, você tem que tá pronto, não adianta nada, um escalador X ou Y, te colocar pra um teste maravilhoso, vai que você pega, porque aí, eu vou te explicar uma outra coisa, vai que você pega, e aí na hora que você pegou, porra, aí você fala, maravilhoso, bora lá, e aí cara, teu trabalho tá paupérrimo, na hora que o game é lançado, os fãs, ainda mais os fãs de game, cara, eles vão te dar no meio, velho, meu, esse trabalho tá uma porcaria, tá horrível, vou te explicar, só uma coisinha bem simples, tá, por que que, eu sempre falo, que ganhar teste, não significa que você é bom, ou que você já tá preparado, não significa nada, sabe por que, imagina assim ó, imagina que você, você, Lorenzo, é um russo, ok, você é um russo, você não entende nada de português, bolhufas, e você não entende nada de interpretação, ok, só que você tem um game, que você quer mandar pro Brasil, pra ser localizado, ok, aí quando você manda os personagens principais, as referências de áudio deles, o escalador brasileiro, vai colocar ali, três atores, pra cada um dos personagens, ele vai te dar três opções, ok, quando ele te mandar, Lorenzo, você concorda comigo, que você é russo, não entendendo bolhufas, de português, na hora que você for ouvir, a única coisa que você vai se basear, é no timbre de voz, o timbre brasileiro, é, assim ó, o timbre brasileiro, que mais ficar parecido, com o timbre da voz original, do seu boneco, do seu personagem, do seu produto, você vai falar, é esse, eu quero esse aqui, só que, você não sabe, se o cara é bom de inflexão, se o cara é um bom ator, a voz dele casou, bateu, aí você fala, aí, você liga, manda e-mail, seja lá o que, pro estúdio e fala assim, ó, eu quero fulano, só que, vamos trazer, pro Brasil, imagina, que o cara, quando foi, escolher essas três pessoas, ele escolheu duas Ferraris, duas Ferraris, ok, dois atores tops, escolheu um, mais ou menos, só pra completar, ou pra dar chance, mais pra experiência, mas tendo certeza, que o cliente, iria escolher, uma dessas duas Ferraris, cara, é a lei de Murphy, se você colocar, duas Ferraris, e um carro mais simples, o cliente, 99% das vezes, vai escolher, esse carro mais simples, e aí, você, como diretor, você tá ferrado, cara, você tá ferrado, porque, a pessoa, não tem culpa, não tem culpa, foi você que colocou, ela lá, e aí, na hora de dirigir, cara, você vai ter que sofrer, sabe, você vai suar frio, e muitas das vezes, a pessoa não consegue entregar, cara, então, por experiência própria, eu, depois dali, falei assim, ó, a partir de hoje, personagem grande, teste, eu só mando três Ferraris, cara, três carros tops, porque aí, qualquer um, que o cliente escolher, tá tudo certo, e eu entendo, por exemplo, né, esses dias, eu tava, eu já te falei, que eu gosto pra caralho, de filme asiático, filme chinês, e coisas do tipo, e daí, eu tava lá vendo, uma série coreana, daí eu pensei, caralho, esse ator aqui, ele é muito bom, mas daí eu pensei, mano, é incrível, eu falo isso pra todos os atores coreanos, por quê? Porque eu não sei nada de coreano, então, pra mim, é todo mundo bom, né, porque eu não sei nada, eu não sei, eu não sei, eu não sei nada de coreano, então, como que eu vou saber que eles estão ruins? É a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, na hora que você manda três áudios em português, pra um russo, pra um coreano, pra um japonês, e não tem ninguém ali, na equipe dele, óbvio que isso não acontece todas as vezes, muitas das vezes, tem brasileiros, ou tem outros profissionais que falam português, entendem, óbvio, ponto, mas algumas das vezes, o cliente não manja bolhufas, e ele vai só pelo quê? Voice match, tipo, cara, o timbre bateu, pra ele tá lindo, velho, pra ele tá lindo, e aí ele vai lá e escolhe aquele cara mais cru, e aí na hora, velho, de trabalhar, é um Deus nos acuda, cara, é um Deus nos acuda, porque você tem prazo, e, cara, os protas, meu, você tem que, óbvio, eu sempre cuido de todos, é, né, cara, das pontinhas, eu não deixo, quer dizer, tento não deixar, ficar nada cantado, e tal, mas, cara, os protas, você tem que cuidar como se fossem bebezinhos, e aí se estiver na mão de uma pessoa que não tá pronta ainda, cara, é bem complicado. Cara, eu entendo, aliás, o Henrique Reis, tá aqui, Henrique, aqui, te amo, Henrique, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, maravilhoso, como pessoa, como ator, como diretor, Henrique é fenomenal. Mano, eu adoro o Henrique, aliás, o Henrique tava preocupado comigo hoje, eu não sei se tu viu o texto que eu postei ali, né, hoje no Instagram. não, eu não sei se tu não, não sei se tu não, não sei se tu não, então, era quatro horas da manhã, né, e daí eu falei assim, vou escrever um texto, e daí eu escrevi, eu ia escrever um texto sobre TDAH, e acabei ficando puto durante o texto, escrevendo sobre aquelas pessoas que ignoram o problema dos outros, que estão sofrendo com, que querem se matar, né, que estão, que estão querendo se matar e tal, e as pessoas ignoram. Daí eu fiquei muito puto nesse texto, e o Henrique, ele ficou preocupado comigo, ele falou, mano, tá tudo bem? Mano, eu quero te falar que tá tudo bem, tá, eu só fico puto mesmo com a galera que ignora o problema dos outros, porque eu não acho que faz sentido ignorar o problema da galera, então, isso também, cara, isso realmente não faz sentido, assim, ignorar o problema dos outros, ou mandar uma frase pronta pra alguém que acabou de desabafar com você, tá ligado? Por exemplo, imagina, imagina só, uma pessoa tá lá, ela fala, pô, eu tô com vontade de me matar, isso aconteceu na minha vida, daí você vai lá e fala, é, mano, é foda, mas e aí, mano, você viu o jogo do bengão ontem? Ah, não, 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 cara, pelo amor de Deus, aliás, aliás, infelizmente, infelizmente, a gente, cara, tá vivendo em um mundo, eu não sei se você concorda, mas em uma sociedade extremamente egoísta, individualista, sabe, todo mundo quer que o outro se exploda, você entendeu? Hoje em dia, cara, pra conseguir as coisas, se o maluco tiver que vender a mãe dele e mandar embrulhada, sabe, tipo, pra presente, pro diabo, o cara vende, velho, o cara vende, então, assim, os valores, cara, mudaram por completo, então, assim, cara, é, sinceramente, maninho, eu, eu, particularmente, fico muito triste, cara, porque, assim, sentimento, sabe, carinho, preocupação, né, cara, para com o próximo, são coisas, assim, que estão sendo extintas, sabe, porque, cara, a humanidade hoje só pensa no seu, no seu próprio umbigo, você entendeu? É tipo assim, cara, se eu tiver bem, você pode morrer com formiga na boca, então, é muito complicado isso, cara. Ah, cara, de certo modo, eu, eu tento entender muito o lado dessa galera, daí eu penso assim, eu penso comigo o seguinte, mano, tá todo mundo ferrado, então, o pessoal pensa, mano, se eu tô ferrado, como é que eu vou ajudar uma pessoa, entende? Eu tô, eu tô ferrado também, a pessoa pode estar ferrada, mas eu também tô, eu tô tendo que me preocupar com as minhas coisas, entende? Então, por quê? Então, com que eu vou me preocupar com ela, e preocupar comigo ao mesmo tempo? Então, aí, fute tudo, né, mano? Esse que é o problema, por conta que, quando você tem uma sociedade muito ferrada, acontece que a galera tem que se preocupar com ela também, né? Ela tem que, as pessoas tem que se preocupar com elas, mas tá todo mundo ferrado, todo mundo tá querendo ajuda, no final. Então, e daí ninguém vai conseguir se ajudar, ninguém vai conseguir ajudar os outros, por conta que ninguém consegue se ajudar, ninguém sabe, ninguém sabe nem como se ajudar, ninguém sabe se ajudar. Por exemplo, se alguém, por exemplo, se alguém viesse agora pra você falar assim, assim, Arthur, eu vou me matar amanhã, cara, o que que você faz? entende? O que que você faz? O que que você pensa? Sabe? Tipo, não tem o que pensar. Mano, eu parei de ajudar até pessoas pela internet, tá ligado? Eu ajudava pra caralho, eu ficava o dia inteiro ajudando pessoas pela internet, só que eu parei, por conta que um dia eu tava lá ajudando um cara, e um cara, ele falou pra mim, mano, se eu me matar, então a culpa vai ser sua, tá ligado? Aí, então, então, por conta que o cara tinha muitos problemas, ele tinha problemas pra caralho. Mas é inacreditável, né, cara? O maluco te falar isso é simplesmente inacreditável, até porque você tá lá pra ajudar ele, aí o cara fala que a culpa é sua ainda? Então, não, mas não é nem isso, o cara, ele tinha muitos problemas, e eu pensei o seguinte, beleza, eu já ajudei muita gente, com esse tipo de problema, e eu consigo agora dar um próximo passo, e ajudar pessoas que têm problemas mentais, só que eu não sou psicólogo, então, então eu avancei muito mais do que eu deveria. Daí eu falei, beleza, eu vou te passar pra um amigo meu aí, que ele é psicólogo, daí meu amigo falou com ele, assim, brevemente, daí ele falou, mano, você não vai conseguir ajudar as pessoas, as pessoas, ele tem muitos problemas, que vai muito mais assalçado assim, tá ligado? Daí eu falei, mano, eu vou conseguir, daí eu vou conseguir, daí ele falou, mano, a culpa vai ser sua, você é o culpado, e coisa do tipo, daí eu pensei, mano, daí eu só respirei fundo, e pensei, quer saber, não vou mais ajudar ninguém, não, não, foda-se, foda-se, não vou mais ajudar não, se dane, por conta que, querendo ou não, não é da minha alçada, tá ligado? Querendo ou não, tipo assim, eu não consigo ajudar todo mundo, então eu tento, pelo menos, entender um mínimo, pra eu saber o que a pessoa tá passando, pra daí eu falar, beleza, mano, então vamos conversar, por conta que daí eu posso te ajudar, por conta que a única coisa que eu posso fazer, ali é conversar, sabe, não posso falar, peraí, vou te dar um diagnóstico, falando que você é isso, não posso fazer isso, então eu só posso conversar, e pessoalmente é muito melhor, pô, pessoalmente é muito mais, não tem nem comparação, é mano, e pela internet é aquilo, né mano, é muito frio, é muito raso, então, você tá ajudando, mas daí a pessoa tem uma família merda, cara, o que que adianta? Eu tô falando com a pessoa, daí vem alguém lá e fala assim, ô, seu filho da puta, você não faz nada, cara, não adianta nada, não adianta nada, tá lá, vou tá falando, não importa, não é verdade, não adianta, pessoalmente é bem melhor, você tá lá, você tá mais seguro, tem a vibe, tem a coisa diferente, então é bem mais de boa, e cara, falando, falando naquilo que a gente tava falando antes, eu vi lá uma, tipo assim, eu queria te falar isso, na última vez que a gente conversou, aliás, mas eu esqueci, que eu vi lá uma publicação no Facebook, aliás, se você quiser, não falar, não precisa, que aquela que você falou lá, ah, hoje eu tava lá vendo um filme, vi, questão de panela, e bagulho do tipo, né, eu queria saber, mano, como que funciona esse bagulho de panela na dublagem, como que é, pode desabafar tudo que você tiver aqui, de falar sobre panela, fica à vontade, pode xingar, pode fazer o que você quiser, não, não, não vou xingar ninguém, não, então, como que funciona? então, na verdade, não é nem uma questão de panela na dublagem, na verdade, existe panela na vida, na vida, antes de ser ator barra dublador, eu trabalhei com N coisas na minha vida, N coisas, trabalhei em obra, fui músico, fui vendedor, trabalhei com um monte de coisa, em todos os ramos tinha panela, em todos os segmentos tem panela, isso daí faz parte da vida, você entendeu? Então, assim, é óbvio que, eu não vou ficar aqui, descrevendo, né, cara, com detalhes, assim, os segredos, né, da dublagem, mas, assim, nesses 10 anos, quase, né, 10 anos de profissão, 9 e um pouquinho, cara, eu vi muita coisa errada, vi, eu vi, e isso não me contaram, eu vi, eu vi muita coisa errada, eu vi muito cara, que só pelo fato de ser amigo, ou puxa saco de diretor, e o cara na estante entrega uma porcaria de um trabalho, porque eu já dirigi essas pessoas, só que, por você ter as amizades certas, você sempre vai estar em produções, ó, porque você é amiguinho ou baba ovo, cara, você entendeu? Aí o cara vai te colocar, independentemente se você manda bem ou não, assim como vi vários outros caras fenomenais, de nuances, de musicalidades, de dicção e tudo, não terem espaço incerto, em certos lugares, porque simplesmente, os escaladores não vão com a cara dele, você entendeu? Não vão com a cara, e velho, dublagem tem muito isso, em certos lugares, se os malucos não forem com a tua cara, com o teu jeito, velho, você pode ter as nuances do Afonso Amajones, que pra mim é um monstro de bom, monstro, você pode ter o trabalho do nível dele, você não vai fazer nem homem 77 com o maluco, só que ao mesmo tempo, você olha na escalação dele, o maluco lá, que tá fazendo coadjuvante, na hora que você vai dirigir esse cara, o cara mal consegue ler, velho, o cara mal consegue ler, você pede uma nuance diferente, o cara te responde, oi? Como? Sabe? Tipo assim, não sabe, mas não é culpa dele, a culpa não é dele, você entendeu? Então, isso infelizmente acontece muito, mas é uma coisa que eu, cara, já aceitei, tem uma frase que diz assim, aceita que dói menos, então, cara, eu já aceitei, eu sei que em certos lugares, ou com certas pessoas, eu nunca vou trabalhar, isso aí eu já, sabe, desencanei, e graças a Deus, a minha agenda vive, lotada de segunda a segunda, eu não preciso, graças ao bom Deus, mas é assim, cara, eu já desencanei completo, cara, eu sei que com certas pessoas, as pessoas, muitas pessoas se incomodam, sabe, com o meu jeito de não ser, cara, cordeirinho, sabe, de não baixar a cabeça para coisas erradas, de não puxar saco, eu não puxo o saco de ninguém, nesses nove anos, nunca puxei o saco de ninguém, tudo o que eu conquistei, foi com o trabalho que eu entreguei na estante, cara, tudo, tudo, sabe, nunca precisei fazer panela, nunca precisei nada, velho, beijar a bota de ninguém, e eu falo isso com muito orgulho, e muita tranquilidade, cara, e o que já teve de neguinho tentando me queimar, não está no gibi, cara, nesses nove anos, o que teve de gente que tentou puxar meu tapete, mas o mais engraçado, é que a maioria deles, hoje ainda, chega em mim e fala, ô meu, se eu puder lembrar de mim, sabe, na cara de pau, ainda vem pedir trabalho para mim, cara, e eu teria todos os motivos para dar no meio, cara, para dar no meio, mas eu sempre super educado, mesmo com as pessoas que tentaram me ferrar, eu falo, não, maninho, ó, fica tranquilo, assim que surgir, eu te chamo sim, tal, tudo, porque a educação que os meus pais me deram foi, nunca pague mal com o mal, pague o mal com o bem, porque aí a consciência da pessoa vai dilacerar ele, se é que ele tem, né, algumas pessoas nem consciência tem, mas os que ainda tem, a consciência vai falar, meu, você foi um FDP com o cara, e o cara tinha tudo para, sabe, pagar com a mesma moeda, e o cara foi gente boa, velho, então assim, é isso, é isso, mas tem muito, viu, cara, na dublagem tem muito, muito. Cara, eu entendo perfeitamente, e aliás, vou soltar uma denúncia aqui, o Lorenzo vai soltar uma denúncia, né, eu, me falaram, me falaram que tem umas pessoas na dublagem e tal, que estão tentando me queimar, por incrível que pareça, queimar, é, literalmente, teve uma dubladora aí, né, que eu pedi para falar, com, para alguém falar com ela, e daí a pessoa, assim, não, não, falaram que esse cara, ele, ele não terá toda a pessoa com respeito, cara, eu perdoo todo mundo com respeito, Lorenzo, você é extremamente educado, gentil, como é que você não trata com respeito? Cara, eu nunca, eu nunca destratei alguém, eu acho que o máximo que aconteceu, foi eu esquecer o nome de alguém, no meio do podcast, mas isso faz parte, né, não, é por conta que, pô, eu pedi a gada, ligado, para mim, esquecer algo totalmente simples, é assim, é, um segundo, eu posso estar aqui falando com você, em um segundo, eu esqueço, mas eu não tenho, mas eu não tenho, e eu esqueço também várias coisas, e aí, né, qual que é o problema? A gente não matou ninguém. então, então, no meio ali, no meio ali, que a gente está falando da rádio, cara, eu não sei se tu percebeu, mas eu esqueci o nome, louco por, no meio assim da pergunta, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, eu esqueci a palavra louco por, do nada, assim, pronto, esqueci, esqueci mais isso, eu esqueço, Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E cara, e cara, por incrível que pareça, isso me deixou muito puto, só que o problema é que não dá pra você se defender, sabe por quê? Por conta que a pessoa nunca vai vir até você, e falar, não, não, eu vou ir lá ver, pra ver se é isso mesmo, porque eu tenho o seguinte, beleza, a pessoa pode acabar sendo, é, mal educada com alguém, pode acabar não percebendo, entende? Ou, ser mal educada, por conta que tá num dia ruim, e tal, não é o meu caso, nunca fui, só que, cara, a pessoa pode ir lá, e daí a pessoa vai ser super de boa com a outra, entende? Existem casos e casos, né? Não é só porque alguém foi, tal coisa com uma pessoa, com essa outra, mas é isso, mano, eu sou educado com todo mundo, até porque, cara, até porque é o seguinte, né, eu tenho TDAH, então, eu sei muito, então, eu sempre me policiei muito, na questão de, mano, beleza, eu tenho que ser algo, eu tenho que ser respeitável, eu tenho que, assim, eu tenho que ser tal coisa, por conta que se eu não for, daí as pessoas vão bater em mim duas vezes mais, entende? Eu tenho que prestar mais atenção do que normalmente presto, por conta que se eu não prestar mais atenção, as pessoas vão meter o pau em mim duas vezes mais, e eu sei disso, esse que é o problema, entende? as pessoas vão dizer... então, desculpa, desculpa, mas eu posso só falar, só uma coisinha? Pode falar, não, 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 deixa eu só pontuar, só uma coisinha, na verdade, as pessoas sem caráter, e as pessoas de má índole, vão fazer isso, porque pessoas boas, jamais vão te julgar por nenhuma dificuldade sua, pessoas boas, pessoas decentes, jamais farão isso, deixa eu só te explicar, só uma coisinha, para você não ficar chateado, e nem achar que é só com você, na dublagem, essas fofoquinhas, como é que elas funcionam? Eu vou te explicar bem rapidinho, e de uma forma bem simples, vamos supor que eu sou, ó, vamos supor que eu sou, diretor X, ok? Diretor X, e eu tenho os meus amiguinhos, o Y, o Z e o A, ok? Aí, na minha cabeça fraca, de má índole, sem caráter, o que o Y, o Z e o A, falarem de você, ou de qualquer outra pessoa, mesmo eu não conhecendo você, já vira verdade absoluta para mim, vira verdade absoluta, se os caras chegarem em mim, e falarem assim, um tal de Lorenzo aí, Arthur, falou que o seu A, de Arthur, é torto, aí eu, mau caráter, xarope, mente fraca, vou fazer assim, nossa, os meus amigos falaram, que ele disse que o A, do meu A, de Arthur, é torto, esse Lorenzo nunca vai trabalhar comigo, é assim que funciona, com muitos lugares, com muitos escaladores, ou, desculpa, em muitos lugares, com muitos escaladores, agora, 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 ouve só, se uma outra pessoa, que não tem tanta influência, ok? Chega em mim, e fala desse mesmo Lorenzo, e fala, Arthurzão, mano, Lorenzo é gente boa pra caramba, puta cara 10, ele é talentoso, que não sei o que, que não sei o que lá, mas se eu for aquele diretor, por mais que essa pessoa esteja falando super bem, pelo fato do meu amiguinho, coleguinha, ter falado um pinguinho mal, eu não vou pagar pra ver, eu vou decretar de que você não presta pra mim, só pra você ter uma noção, vou te contar uma coisa só, eu fiquei cinco anos, cinco anos, pra trabalhar com uma pessoa X, uma pessoa X, quando essa pessoa me escalou, ela falou, meu, você manda bem pra caramba, velho, aí eu falei, imagina, eu sou uma mera formiga, que tem que aprender tudo, então, ele falou, não, ele falou, cara, mas eu vou te falar, eu não te chamei nesses cinco primeiros anos, porque falavam isso, 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 eu cheguei nessa pessoa, eu falei assim, olha, com todo respeito, a gente mal, sabe, trocou ideia nesses cinco anos e tal tudo, mas eu vou te falar, cara, se você avalia um profissional, pelo que os outros vêm fazer de fofoca, não precisa mais nem me chamar, cara, não precisa mais nem me chamar, porque com pessoa assim, eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar, Lorenzo, tem N pessoas que eu já escalei, e que pretendo escalar de novo, que não são minhas amigas, que eu não gosto muito delas como pessoa, não gosto muito não, mas eu sei que o trabalho dela, vai somar para o produto, ainda mais se o personagem precisar do trabalho dela, então, eu não deixo de escalar, porque, sabe, porque eu, tipo, acho a pessoa de, sei lá, cara, comportamento X ou Y, não, se eu preciso do trabalho dela, eu vou chamar, é o que eu sempre falo, acabou a escala, a pessoa pode ir para o extremo norte, e eu para o extremo sul, dois profissionais, trabalharam, se respeitaram, acabou, não vou chamar o cara para vir aqui em casa comer pizza, eu chamo os meus amigos e irmãos, que trabalham sempre comigo, e que estão sempre aqui em casa, a gente joga videogame junto, a gente viaja junto, a gente casca junto, está tudo certo, esses são meus amigos e irmãos, que estão em uma outra prateleira, mas profissionais, que eu não preciso ser amigo, eu sei separar, cara, só que, infelizmente, no meu ramo, infelizmente, tem muita gente que não sabe separar, não sabe separar, e se ela não for com a sua cara, independentemente, se o seu trampo for mais ou menos, fraco, bom, ótimo, excelente, ela não vai te chamar, e ponto final, então isso, infelizmente, é uma triste realidade, eu não entendo, porque é só a pessoa ir lá, e pesquisar mais sobre essa pessoa, entende? Ah, imagina, o amiguinho falou mal, é o suficiente, é o suficiente, porque eu, olha só, eu, eu, uma vez, eu estava em um estúdio, onde eu vi um cara super humilde, pedir escala, pedir escala, na minha frente, para um mala nojento, e o mala respondeu bem assim, para ele, vou ver com os meus amigos, se os meus amigos falarem bem de você, eu te chamo, se eles falarem mal, você está ferrado, porra, velho, que otário, cara, sabe, otário, cara, um puta de um otário isso, você entendeu? Sim, sim, só que infelizmente, infelizmente, um cara desse, é super protegido, e tal, então assim, as pessoas, algumas pessoas, elas tem que engolir, graças ao bom Deus, eu nunca precisei, do trabalho dele, eu trabalho super bem, tenho minha agenda lotada, e graças a Deus, eu não trabalho com ele, nem vou chamar ele, nem ele vai me chamar, então eu não preciso passar por isso, mas eu tenho dó, das pessoas que, se sujeitam, sabe, das pessoas que precisam pagar boleto, e tem que pedir escala, para cada ser, nojento, e aí os caras se esnobam, e outra, quando eu falo caras, não é só homem não, tem muita escaladora, que não vale nada, não vale nada, então assim, isso cara, infelizmente, é uma triste realidade, tem muita gente boa, tem muita gente boa, muita gente bacana, muita gente que vai te, avaliar só pelo seu trabalho, a dublagem, a maioria é gente boa, é muita gente boa, mas tem uns canalhas, que eu vou falar para você, viu velho, eu quero distância cara, cara, aliás, eu acho que eu vi essa semana, uma mulher lá, falando no podcast, que ela estava lá, ela fez um vídeo, apenas brincando, com a dublagem, antiga, aquela dublagem de documentário, tá ligado, aquela dublagem, você está ligado, aquela dublagem de documentário, então, daí ela estava brincando, ela gravou lá, brincando, uma pessoa foi lá, e comentou, pô, ela marcou a dubladora, e falou assim, pô, está parecendo muito sua voz, e daí a mulher foi lá, e falou assim, não, não, não parece minha voz, pois, esse vídeo aí, está muito mal dublado, e coisas do tipo, mano, foi só uma brincadeira, tá ligado, tipo, você não precisava falar, não, não, não parece, por conta que eu não gosto de coisa mais dublada, mano, é uma menina meio dubladora, é psicóloga, e coisas do tipo, tu entende, não faz sentido, era só dar uma brincadeira, eu nem responder, entende, cada um, cada um, mas isso, mas isso, mas ó, mas isso, mas isso, é como eu estava te falando, isso não está ligado somente à dublagem, isso é do ser humano, cara, isso pode ser em qualquer área, você entendeu, em qualquer área, você vai encontrar muita gente boa, e vai encontrar muita gente que não vale nada, nem todos os ramos, assim como, ó, assim como, muitas pessoas agora podem estar me ouvindo, ou, depois elas vão ficar sabendo, e falam assim, ah, quem que é aquele cara, não sei o que, não vale nada, é um direito das pessoas, cara, eu sempre falo assim, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, se acha que eu, um mero coitado, chamado Arthur Machado, vou ter a pretensão, de querer agradar, cara, todo mundo, tem como, bicho, tem como, cara, então assim, na verdade, na verdade, no meu trabalho hoje, graças a Deus hoje, já super estabilizado, eu me preocupo em, primeiro, primeiro, agradar com o meu trabalho, e não com puxação de saco, agradar com o meu trabalho, as pessoas que me escalam, penso na qualidade, em relação ao cliente, e aos fãs, e cara, na minha vida pessoal, eu penso em agradar a minha família, que é minha esposa, minha filha, meus amigos mais próximos, meus outros familiares, e o resto, cara, se gostar de mim, porra, vai ter um amigo fenomenal, que eu sei ser gente boa, eu sei ser muito gente boa, mas se não gostar de mim também, cara, meu salário não vai mudar, a vida vai continuar, cara, tá tudo lindo, maravilhoso, velho, vida que segue, cara, exatamente, o que eu sempre falo pra todo mundo, eu falo o seguinte, mano, se tu não gostar de mim, cara, que se dane, entende, aliás, o Ricardo Juarez, tá aqui, o Ricardo? Não, 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 o nome dele não é Ricardo Juarez, o nome dele é Alcatra 990, fala pra ele se não é, Alcatra 990, é o nome dele, por quê? Por quê? Por que isso, cara? Depois? Não, não, depois eu falo, mas, pô, de onde tiraram isso, cara? De onde tiraram isso? De onde tiraram isso? De onde tiraram isso? então, então, na verdade, esse é um, é um dos bastidores de, desculpa, das gravações de God of War Ragnarok. E eu? A gente, a gente, a gente, a gente, cara, se divertiu muito, se divertiu muito. Eu sempre falo que no Ricardo, eu ganhei um irmão, um irmão, porque assim, a gente mal os conhecia, e cara, foram quase nove meses gravando juntos, e o Ricardo é um gentleman, é um gentleman super humilde, além de extremamente talentoso, é um cara, sabe, sempre disposto a ajudar, a ouvir, a escutar, mas ele é muito brincalhão. Então, assim, no meio, né, cara, das gravações, teve um dia que ele fez, digamos que o Kratos, fazendo, digamos que uma propaganda, vai, que uma locução, em um supermercado, de Alcatra por R$ 9,90, e ele fazendo, é maravilhoso, e aí, eu, cara, comecei a chamar ele, só de Alcatra R$ 9,90, você entendeu? Que da hora, mano, cara, e God of War, tem um elenco, que é maravilhoso, né, mano? É maravilhoso. Tem muita gente, é maravilhoso. Tem, foi acrescentada agora, né, também a Letícia, né, a Letícia Ida, que também é uma pessoa, que escalei ela, pro teste, eu que escalei ela, pro teste. E ela é brincalhona, não? Ela é demais, ela é demais. A Letícia, cara, a Letícia, a gente, tipo, a gente, a gente se conhece, tem quase 10 anos, né, a gente fez teatro junto, então, assim, cara, olha, eu vou te falar tranquilamente, o elenco de God of War, Ragnarok, foi um dos melhores elencos, que eu tive o privilégio, de dirigir, porque, assim, tirando, os fixos, né, que já vinham, do outro jogo, que eu não escalei, e que eram, cara, todas, assim, todas as pessoas sensacionais, sensacionais, todas as outras, que eu consegui escalar, cara, foi um elenco fenomenal, a gente só se divertiu, a gente deu muita risada, e o resultado, cara, modéstia à parte, eu não preciso nem falar, né, Lorenzo, o resultado, cara, desse jogo, ficou um negócio, assim, fenomenal, fora da curva, cara, então, assim, todos eles, cara, deram um show, e, meu, o ambiente foi maravilhoso, foi muita risada, muita piada, enfim, se eu pudesse, cara, trabalhar com esse mesmo elenco, em mais vários outros projetos, eu, com certeza, trabalharia de olhos fechados, cara. Cara, e a gente já está chegando aqui a quase uma hora e vinte, quase uma hora e meia, já, é incrível que sempre passa rápido, né, passa rápido demais, cara. Pô, mano, que merda, na verdade, é bom, só que ao mesmo tempo é ruim, é bom, no momento que não fica aquela conversa de, ah, legal, mano, e aí, o que você fez? E aí, tá frio hoje, tá frio hoje. Aí tá muito quente, como é que tá? É, tipo, pô, mano, mas na moral, eu tô quase morrendo de tão quente que tá nessa merda. Meu Deus do céu. Somos os dois, viu, porque eu também tô morrendo de calor. Claro. Com essas espumas aqui, cara, essas espumas, elas deixam o estúdio muito mais quente. Cara, eu posso imaginar, você deve estar, você deve estar quase um frango frito aí, com certeza. É como se você estivesse dentro de um micro-ondas, porque literalmente parece isso. É quase isso. É quase isso. O ar daqui é uma merda, mano, eu falo pra galera que o ar daqui é muito ruim. Aqui, se você quer vir pra cidade, mano, você tem que se preparar pra morrer de asfixia, porque, porra que pariu, mano, aqui o ar é irrespirável, aqui o ar é irrespirável. E, cara, aliás, mano, se um dia você vier aqui pra Rio Claro, que se Deus for bom, vai te ajudar a nunca vir, mas, mas, se um dia, mas se um dia você vir pra cá, pode vir aqui em casa, mano, pode vir aqui em casa, daí a gente... Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar, por um acaso o Rio Claro fica longe ou muito perto de Catanduva? Cara, não faço ideia, Catanduva, meu Deus, faz muito tempo que eu não escuto esse nome, meu Deus do céu, mas eu acho que não, eu acho que não, depois eu vejo no Google Maps, eu passo pelo... Porque, se você quiser vir aqui em casa, fica tranquilo, porque aqui é todo mundo tranquilo. cara, e aliás, mano, antes da gente acabar aqui, eu queria te perguntar, você acha que vai ser feito um novo anime de Devil May Cry? Você acha que pode ser feito? na sua opinião como fã? Olha, vou te falar assim, ó, meu lado fã, meu lado fã, torce muito, 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 cara, para que os caras façam um novo e façam decentemente, né? Agora, sinceramente, eu acho que se não tiver, sabe, um movimento muito grande de fãs, assim, pedindo e tal, acho muito difícil, cara, deles fazerem, muito difícil. Olha, cara, olha só, maninho, quem é que entrou? Essa mulher é uma diva, a Silvia Goiabeira, um beijo para ela, maravilhosa, super humilde, um amor de pessoa, fora que é um talento puro, Talento com P, ô, talento com P maiúsculo foi boa, talento com T maiúsculo, né? Cara, a Silvia é maravilhosa, a Silvia tem todas as lives que eu faço, ela é um amor, um amor, e manja muito, a manja muito, velho, manja muito do riscado, muito. Deus, mano, mas, pena que a Silvia é ocupada pra caralho, né, mano, daí é difícil, porra, Silvia, arruma aí um espacinho, sei lá, 10 minutos pra conversar, porque, puta que pariu, ser ocupada pra caralho, mano, não dá, não dá, cara, e Silvia, te amo, Silvia, te amo, beijo, beijo, ela é maravilhosa. E a gente vai acabar, a gente vai acabando por aqui, cara, é sempre um prazer do caralho, de ter aqui, mano. É meu, prazer é total meu, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, pelo carinho, pelo convite, pela paciência, de escutar um monte de groselha que eu falo, esse meu jeito doidão aqui, e, cara, mas é sempre um prazer, você é um cara, gente finíssima, e sempre que quiser bater papo, tirar dúvida, sabe, matar alguma curiosidade e tal, conta comigo, meu velho, porque comigo aqui, cara, você sabe, né, eu falo mesmo na lata, eu falo as coisas que eu penso, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de ninguém, então, mano, comigo é tudo aqui, ó, no zóio, mano. Eu entendo, entendo, e aliás, você foi a primeira pessoa que eu falei, esse bagulho lá, da galera queimar e tal, foi, foi algo bom eu ter falado isso, por conta que, né, mano, pra galera já ter uma consciência, tá ligado, por conta que é foda, não é foda, galera querer, a galera falar, não, não, ele é muito desrespeitoso, mano, como eu já falei, eu tomo cuidado pra caralho, eu sou o cara mais respeitoso do mundo, por conta que, eu tenho que ser o mais de boa possível com todo mundo, e aliás, eu também te amo, Silvia, ela te mandou até um beijo pra Cibeli. É, beijão, beijão, Silvia, beijão, saudade monstra de você, fica com Deus. Então é isso, Silvia, se um dia você vier pra Rio Claro, se Deus for bom, você nunca vai vir, por conta que é a cidade aqui, meu Deus do céu, é, 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 é quase os asco, é, só você falar que é quase os asco, a pessoa já fala, meu Deus, não vou lá não, então, então, cara, se um dia você vier, vem aqui também, e é isso, mano, um beijo pra todos vocês, é Catanduva, né, Catanduva, que você falou, então, então, Catanduva, é a terra, dos meus sogros, que eu vou lá uma vez por ano, foi por isso que eu te perguntei, porque se fosse perto, aí eu, tipo, já passaria, você entendeu? Beleza, não, eu vou ver, então é isso, mano, muito obrigada, e tenha uma boa noite, e até a próxima conversa. Tchau, tchau, gente.